A Unimed está contratando assistente para trabalhar em home office quem tem apenas o nível médio e não precisa ter experiência. Vou mostrar outros cargos também, além de assistente, e tem salários de mais de R$ 2.500, além de muitos benefícios. Essa é uma oportunidade incrível de trabalhar em uma grande empresa como a Unimed e ainda em casa pela internet. Para saber todos os detalhes e como sair na frente da concorrência, vem comigo. Fala pessoal, eu sou Elisa Miranda e aqui eu te ensino a ganhar dinheiro trabalhando em home office com toda a comodidade que esse modelo de trabalho oferece. Também te ajudo a ganhar uma renda extra e também se capacitar para o mercado de trabalho. O que eu vou te passar nesse vídeo é um conteúdo bem completo para te ajudar de verdade. Por isso, deixa seu joinha aí e se você ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreve com o sininho das notificações ativado para ficar por dentro de todos os assuntos e oportunidades que rolam por aqui. Aproveita e já comenta aqui embaixo, home office Unimed, para eu saber que você tem o sonho de trabalhar lá e assim a gente continua conversando, trocando uma ideia aqui nos comentários. Eu já mostrei recentemente aqui no canal vagas na Unimed, então eu vou mostrar quais que ainda estão disponíveis e também mais algumas opções para vocês conferirem todas as oportunidades. A Unimed, para quem não sabe, ela é um sistema de cooperativas médicas brasileira que atua como operador de planos de saúde. E os benefícios que ela oferece são muitos, como por exemplo, vale alimentação ou refeição de R$ 800, auxílio creche, auxílio educação, plano odontológico e muitos outros. E tem vagas tanto remotas como híbridas e também presenciais. Então tem para todos os gostos. E fica atento porque durante o vídeo, enquanto eu estiver mostrando as vagas em home office, eu vou passar para vocês dicas importantes que podem te ajudar a te colocar na frente da sua concorrência e te fazer conseguir a sua tão sonhada vaga remota. Mas antes eu quero falar com você que tem muita vontade de começar a trabalhar em casa, pela internet, mas não sabe por onde começar. O meu curso home office para iniciantes é a solução definitiva que você precisa. Esse curso tem um conteúdo bem abrangente e totalmente exclusivo, onde você vai aprender o passo a passo para trabalhar em casa pela internet. E assim você vai estar pronto para começar a sua jornada de sucesso no conforto do seu lar. Seja como freelancer ou mesmo em regime de carteira assinada. Agora imagina só, você está livre daquelas amarras do escritório tradicional, você vai ter a liberdade para gerenciar o seu tempo e conseguir alcançar suas metas profissionais e também passar mais tempo com a sua família e seus amigos. Com esse curso você vai aprender todas as habilidades essenciais para triunfar no mundo digital, desde a organização do espaço de trabalho até as melhores práticas de comunicação remota. Então não deixe escapar essa oportunidade única de dar o pontapé inicial na sua carreira em home office. Comece hoje mesmo e abra as portas para um futuro repleto de flexibilidade e realização profissional. Se você tem dúvidas, quer saber mais detalhes, entre em contato com o meu time de vendas pelo WhatsApp. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado. Agora sim, vamos lá conferir essas oportunidades incríveis juntos. Então estamos aqui no site da Unimed, onde nós vamos conferir juntos essas vagas disponíveis. Ao todo aqui tem 47 vagas, dentre elas analista de administração pessoal, analista de governança corporativa, assistente administrativo, assistente de atendimento ao cliente e assim por diante. Aqui no filtro vamos selecionar primeiramente trabalho remoto. A primeira é assistente de autorização, é uma vaga que também tem oportunidade para quem é PCD e nesse cargo aqui você vai realizar a tratativa e prestar atendimento a solicitações de autorização dos clientes do sistema Unimed. Também vai prestar suporte às demais áreas da organização no que se refere ao processo de autorização com o objetivo de sanar dúvidas internas da rede prestadora, outras Unimeds e empresas contratantes. O que você precisa ter de requisito? Ensino médio completo, só isso. Mas se você tiver informática, atendimento ao cliente, redação, noções técnicas de negociação e cursando ensino superior em administração, isso aqui será considerado um diferencial. Então não é obrigatório, mas se você tiver será interessante para a empresa. O único requisito obrigatório aqui é você ter o ensino médio completo, ok? O modelo de trabalho é o teletrabalho, ou seja, home office. A remuneração, R$ 2.212. Além disso, você vai receber muitos benefícios, como eu falei com vocês. Dentre eles, um vale refeição ou alimentação de R$ 800. Isso aqui, além do seu salário, tá? Além disso, auxílio creche, auxílio educação, vale transporte, plataforma de academias, psicologia viva, plano de saúde para colaboradores que residem na Grande Florianópolis. E para quem reside fora da Grande Florianópolis, é oferecido auxílio saúde. Além disso, plano odontológico, folga no mês do aniversário e plano de carreira, cargos e salários. É um trabalho de segunda a sexta, no horário comercial de 8 às 18. E quais são as etapas desse processo seletivo? Primeiro passo, o que você vai fazer? Cadastro. Depois vai ter um teste comportamental, teste de português, de integridade, avaliação técnica, entrevista e, por fim, a contratação. Se essa é uma vaga que você considera que é para você, você vai clicar nesse botão aqui de candidatar-se, vai fazer a sua candidatura aqui dentro, subir o seu currículo para poder participar desse processo seletivo. A próxima vaga é de analista de comunicação e marketing com foco em planejamento de campanhas e conteúdo. Essa é uma vaga efetiva, também remota e também tem oportunidade para quem é PCD. As responsabilidades desse cargo aqui é executar o ciclo das ações de marketing, planejamento, criação de materiais, execução de ações e mensuração de resultados. Realizando a gestão da aplicação e utilização da marca, executando a padronização da comunicação visual, conduzindo os trabalhos e ações institucionais ou promocionais que envolvam a marca. Bem como prestar consultoria para clientes internos e externos, foco em planejamento de campanhas e conteúdo. Basicamente, é essa a responsabilidade que você vai ter aqui nesse cargo. Requisitos e qualificações e ensino superior completo, preferencialmente em administração, marketing ou publicidade. Então, para você que acompanha o canal e tem o ensino superior em alguma dessas áreas aqui, essa aqui é uma oportunidade incrível para você. E também você precisa ter experiência em endomarketing e ou comunicação interna. Esses aqui são os requisitos obrigatórios. Agora, se você tiver informática, oratória, planejamento, mídias digitais, redação e pós-graduação, isso aqui é um diferencial. Você irá se destacar se tiver, mas não é obrigatório. O modelo de trabalho, como eu falei para vocês, é em home office. E a remuneração é R$ 4.101,70 por mês. Além disso, como vocês já sabem, a Unimed oferece muitos benefícios bem bacanas, como um vale alimentação ou refeição de R$ 800,00, além do seu salário. Também tem auxílio creche, auxílio educação, vale transporte, plataforma de academias, psicologia viva, plano de saúde para os colaboradores que residem na Grande Florianópolis, e para os colaboradores em home office fora da Grande Florianópolis, é oferecido auxílio saúde, plano odontológico, folga no mês do seu aniversário e plano de carreira, cargos e salários. Horário de trabalho de segunda a sexta, horário comercial. As etapas do processo seletivo consistem em cadastro, teste de raciocínio verbal completo, teste comportamental, avaliação técnica, entrevista, teletrabalho e, por fim, a contratação. Já imaginou você ganhando uma remuneração de mais de R$ 4.000,00, além de todos os benefícios mencionados, trabalhando na sua casa? Incrível, né? Você acha que isso seria legal para você? Seria interessante? Põe aí nos comentários. Mas não para por aí. Além dessas vagas que eu acabei de mostrar na Unimed Grande Florianópolis, também tem vagas disponíveis na Unimed Nacional. Aqui tem 85 vagas disponíveis. Tem agente de saúde em Feira de Santana, agente de saúde em Ilhéus, Itabuna, Santo Antônio de Jesus. Também tem analista administrativo, analista de comunicação, analista de faturamento e assim por diante. Já as vagas remotas tem duas opções. Analista de testes SR e especialista de design. Vamos dar uma olhadinha nessas duas vagas também. Vamos olhar essa de analista de testes, que é uma vaga efetiva, remota e também tem oportunidade para quem é PCD. Nesse caso aqui, você precisa ter o superior completo na área de tecnologia, administração de empresas, gestão de projetos ou áreas afins acrescidas de pós-graduação. Então, a galera que tem aí o superior, que está assistindo aqui o vídeo e tem uma pós-graduação também, olha só, essas vagas aqui são bem interessantes para vocês. Lembrando que eu sempre mostro aqui vagas para todos os perfis profissionais. Tanto quem tem ensino médio, como estágio, jovem aprendiz e ensino superior também. O formato de trabalho é o home office. E nesse caso aqui, as etapas do processo seletivo são cadastro, declaração de vínculo, fit cultural, entrevista com RH e gestor, teste comportamental e por fim, a contratação. É uma vaga bem bacana aqui, caso você se encaixe nesse perfil profissional, é bem interessante. A outra vaga é de especialista de design, que também tem oportunidade para quem é PCD. Nesse caso aqui, você precisa ter o superior completo na área de TI ou design. Então, atenção a galera aí do TI e design que acompanha aqui o canal, olha só essa oportunidade que incrível. Também especialização ou pós-graduação em UX design ou cursos correlatos, análise para levantamento de dados e experiência em apresentações de relatórios e métricas. O formato de trabalho também é remoto e as etapas do processo seletivo são as mesmas que eu mencionei anteriormente. Gostou de uma dessas vagas? Então, clique aqui no botão de candidatar-se, crie a sua conta aqui dentro do GUP e manda o seu currículo para você começar a participar do processo seletivo e conseguir trabalhar na Unimed de forma remota. Além disso, aqui na Unimed Nacional tem vagas híbridas também. Então, se uma dessas vagas te interessar, você pode clicar aqui, dar uma olhadinha na vaga e também enviar a sua candidatura. E olha só, são 26 vagas híbridas. E aqui na parte de baixo, olha só, mostra quantas páginas que tem disponíveis. Tem a página 1, que é essa aqui que nós estamos vendo. Tem a página 2. Olha só, tem uma vaga híbrida de assistente administrativo, vaga de operador de atendimento, supervisor de compras. Tem vagas de estágio, olha só, para Brasília e para Salvador. Então, são opções bem bacanas aí que podem te interessar. E o que você achou dessas vagas em home office na Unimed? Bem legais, né? Aproveita que você está aqui e confere outros vídeos aqui do canal, como as vagas em home office no Cicobi, na Amazon. São ótimas as oportunidades para você aproveitar. Não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo e também de compartilhar com a sua galera, para que nós juntos possamos alcançar o maior número possível de pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram com mais oportunidades incríveis como essa. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.